Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais um game feito com base na engine Mugen. Desta vez é o Super X Battle Mugen 2014, que um inscrito do canal chamado Leonardo Paulino, gentilmente fez o game e compartilhou conosco. É claro que os links vocês sabem muito bem onde encontrar e bora lá conferir mais um game de Mugen. Vamos ver se o game do Leonardo realmente ficou bom e vale a pena o download. Olha só a tela do Player Select, ficou realmente muito boa, tem bastante personagem, olha aí. Já vi King of Fighters, Mortal Kombat, Street Fighter, enfim, tem bastante char à disposição. Vou fazer no mesmo padrão, vou escolher aqui a peitura da Mika, mas depois faço uma edição do vídeo mostrando um pouquinho mais dos demais que estão disponíveis também, beleza? Então bora lá! Em relação a dificuldade do game, o jogo ficou bastante mediano, tá muito bem feito, muito bem programado. Você começa numa boa com chars não tão apelões, mas aí ao longo do modo arcade vai elevando a dificuldade e vai ficando um pouco mais difícil. O que particularmente considero ideal, assim não desagrada a todo mundo. É claro que sempre tem um ou outro que prefere um jogo mais hardcore. Mas eu sinceramente, acho que assim é o melhor jeito possível. Começa numa boa, até você se adaptar aos controles, aos golpes, e aí sim vai ficando um pouco mais difícil até zerar o game. Vale ressaltar um recado para quem ainda não conhece o canal. Lá na home tem uma playlist com aproximadamente uns 50 jogos de Mugen. Tem muita coisa, tem Mario vs Capcom, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Mortal Kombat, Street Fighters, The King of Fighters, enfim, dá uma passadinha que na maioria dos vídeos eu coloco o link para download. Se não estiver na descrição do vídeo, vocês sabem muito bem que de um tempo para cá, mais ou menos algumas duas semanas, eu precisei colocar todos os links lá no blog do canal para evitar problemas aqui com direitos autorais no YouTube, beleza? Eu sei que vocês compreendem, é muito fácil de encontrar lá no blog. Eu não passo o link direto, mas é só dar uma pesquisa bem rápida lá no blog que vocês certamente encontrarão. Pesquisem pelo nome do game, seja a game de Mugen ou também patch de Playstation 2, enfim, é só usar a pesquisa, funciona direitinho, beleza? Esse é o segundo Mugen em que um inscrito do canal tem o game em casa e gentilmente quis compartilhar. O primeiro eu publiquei há alguns dias, é Marvel vs DC vs um monte de coisa, é um jogo muito legal. Desta vez quem enviou o game foi o Leonardo Paulino que criou o jogo lá para ele e gentilmente quis compartilhar. A ideia de compartilhar com a galera é muito legal, se você tiver um Mugen aí que ficou muito bom, por que não compartilhar com os demais também? É muito fácil, entre em contato comigo, pode ser pela fanpage, pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo blog, enfim, é só fazer o upload do jogo e mandar o link para mim que eu vou baixar, vou fazer um vídeo e compartilho com a galera, beleza? Bom rapaziada, vou ficando por aqui, vídeo de Mugen é muito curto mesmo, espero que vocês tenham gostado aí do Mugen e do Leonardo, eu achei muito legal, muito interessante, os links vocês sabem muito bem onde encontrar e é isso aí, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON